A Polícia Militar da cidade de Lago Verde apresentou no início da tarde desta quarta-feira aqui na Delegacia Regional de Bacabal, o Felipe. De acordo com informações, o mesmo é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas ali naquela cidade. E dentro de sua residência foi encontrada uma quantidade expressiva de droga. A nossa equipe da TV Difusora acompanhou toda essa situação de perto e conversamos com o sargento Jota Costa que deu mais informações a respeito desse assunto. Tem várias ligações de pessoas ligando para a gente no nosso telefone funcional do DTM de Lago Verde e hoje também foi visto uma pessoa saindo lá da casa dele na hora que eu olhei a viatura correu e hoje por volta das 10h15 eu pedi, bati na porta dele, ele veio pedir para ele se a gente podia entrar e também não fernei uma cerimônia. Aí eu falei com ele que a casa dele lá tinha várias denúncias que soube um ponto de venda de droga na residência dele e disse, senhor, tem um aqui, bem na minha gaveta, ele mesmo falou esporadicamente. E tinha dentro da gaveta dele, eu olhei e falei com ele, ele é deficiente, tá entendendo? O senhor de nome Felipe. Aí eu disse para ele que eu ia conduzir ele até a cidade de Bacabal, na delegacia. É como vocês já estão sabendo, apresentamos ele aqui para o delegado regional e ele vai tomar as medidas que o caso requer. Tá certo. Ele já é conhecido lá na cidade por esse envolvimento aí com droga, com venda de droga, tráfico? Eu não conhecia ele pessoalmente, mas segundo os meus companheiros e alguns populares, tempos atrás aí ele levou um tiro, né, disse que estava querendo assaltar uma motocicleta. Por isso que ele ficou cadeirante por conta desse tiro? Segundo os populares, sim.